Atenção, o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, deu uma entrevista coletiva depois da vitória do seu time, bom time, para cima do São Paulo. Nós pinçamos um trecho. Acompanhe. Então, o Atlético ganhou o jogo porque soube ser muito competitivo, novamente falando muito sobre isso, mas é uma realidade. Matou o jogo no momento certo, teve muitas dificuldades, porque o Fernando Miguel foi um gigante, a nossa zaga fantástica, todos jogaram muito, os laterais bem, os dois volantes, o João Paulo, né? Aliás, o Tite está de brincadeira, né, Tite? Fica aí filosofano, esquerdista, enxerga futebol, né? Vem ver o Atlético. Futebol não tem CEP, não tem endereço, ele brota em todo lugar, né? Então, o Atlético jogou muito bem, ontem eu vi o jogo da seleção, que jogo ruim, hein? Pelo amor de Deus, o povo só querendo politicar, não vou fazer Copa América, papapá. Pô, cara, a melhor coisa do mundo é jogar futebol, ter alegria, né, de fazer o que mais gosta, dedicar a profissão, né? Fantástica a Copa América no Brasil, né? E os caras, com essas conversinhas aí, né? Então, eu fico preocupado com a CBF, que falta um comando forte. Aí está, um trecho da conversa pós-jogo do presidente Adson Batista, do Atlético Goianiense. Eu vou dar uma pitadinha só sobre isso. O Bruno também, na minha opinião, ele tem razão em enaltecer o time dele, o Atlético Goianiense, que está fazendo uma participação muito competente até agora. E não é nesse Campeonato Brasileiro. Já vem de um tempinho para cá, o Atlético tem mostrado muita competência quando vai para campo. Ele defendeu a realização da Copa América, é uma opinião dele. Ele disse que é frágil o comando da CBF. Ele é um presidente de clube, ele pode entender dessa maneira. A imagem que projeta nesse instante é mesmo de grande fragilidade. Agora, ele politizou, chamando o professor Tite de ser esquerdista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer que só vai ser competente para ele, se ele colocou essa definição de esquerdista, alguém que for direitista. Se for direitista, vai ser um técnico dos sonhos da seleção brasileira. Misturar esse negócio, não bate, não constrói. Nesse negócio, não constrói. Ah, eu não gosto do Tite como treinador. É um direito que ele tem. O Tite convoca todo mundo errado. Tá bom, é um direito que ele tem. Tem que contratar alguns jogadores muito bons do Atlético Goianiense. É a opinião dele. Tudo bem. Agora, politizar que o técnico tende para a oposição ou para a situação, para poder engrossar o caldo na crítica, na minha opinião, enfraquece a causa. Bruno Prato. Concordo e, como você falou, opinião sobre o trabalho do Tite, pode ter uma opinião que as pessoas discordem ou concordem. Eu, por exemplo, acho que não tem nenhum jogador do Atlético Goianiense em condição de jogar na seleção. Mas é a opinião dele. Ele pode achar que tem nenhum problema. E o time está fazendo uma boa campanha. Mas essa questão política, realmente, quem, nesse caso, quem colocou política foi o presidente do Atlético. O Tite, ele nunca se posicionou politicamente. Eu não sei se o Tite é esquerdista ou de direitista. Não sei em quem o Tite votou na última eleição. Porque o Tite nunca manifestou publicamente a opinião dele política. Então, eu não tenho a menor ideia se o Tite gosta do Bolsonaro ou se não gosta. Não sei. O Tite nunca falou sobre isso. A gente vai estar chutando se falar isso. Vai estar, ah, eu acho que ele não gosta do presidente. Ele nunca falou isso. Então, o Tite, ele fala sobre o trabalho dele. Nunca vi o Tite, em nenhum momento, se manifestar politicamente. Ele tem, claro, como qualquer cidadão, o direito de gostar ou não de qualquer político e de votar em quem ele quiser. Mas ele nunca colocou isso publicamente. Nunca vi o Tite colocar política no meio do trabalho dele. O Tite, ele faz o trabalho dele e quando fala na coletiva, ele fala sobre as coisas do trabalho dele. Eu nunca vi o Tite fazer nenhuma crítica ou elogio a algum político. Ele vota em quem ele quiser, não sei em quem ele votou, mas é direito dele. Mas ele nunca colocou isso publicamente.